Olá! Será que já tá? Hoje é agosto, dia 9. Se alguém puder me dizer se tá funcionando o áudio, que eu tô tentando não usar o sem fio. Antes da gente começar, se alguém puder me dizer se tá funcionando o áudio bem, você é melhor colocar o sem fio. Alguém pode me dizer se o áudio tá bom? Só dizer sim? Tá sim, tá. Obrigada, Maia Kel. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, nessa bandinha de tira dúvidas. Eu vou começar com a minha audiodescrição enquanto as pessoas vão chegando e aí eu vou deixando os comentários e aí nós lembramos as nossas regras de bem viver aqui. Olá, eu sou Débora, eu tô com o cabelo molhado, meu óculos é redondinho branco, eu sou uma branca latina, eu estou com uma camisa de algodão que tem uma gola em V, eu tô na minha casa e tem os quadros olhos no meu fundo. E hoje eu estou usando um fone sem fio para ver se funciona bem, se o áudio é melhor. As nossas regras de... é redondinho verde o óculos. As nossas regras de bem viver aqui, o que nós combinamos nas duas banquinhas anteriores e que podem sempre ser mudadas, é que eu começo voltando um pouco o tema da nossa banquinha anterior. Eu vou para o tema da banquinha de hoje e nos últimos 15 a 20 minutos eu abro os comentários para ver o que que eu... o que que eu preciso fazer melhor, o que que eu não consegui explicar... é... eu falei que o meu óculos era branco? Não, o meu óculos é verde, a minha blusa que é branca. Tá? É... e... então as regras. É... a gente... eu começo voltando o que foi a banquinha anterior, eu vou falar disso agora qual foi o tema. É... esse quadro é da minha mãe, um dia eu conto a história. É... aí a gente passa para o tema de hoje, eu desligo os comentários só para ficar mais fácil de seguir, especialmente para as pessoas que estão fazendo leitura labial e... e aí no final eu volto para a gente conversar do tema de hoje. Pode ser assim? Então eu vou começar agora agora é desligando os comentários, tá? Então vamos. É... o nosso tema da semana anterior, da banquinha anterior, que a gente tá chamando banquinha, esse encontro para conversar de qualquer jeito e que vocês me prometeram que não vale a regra de sair dizendo, hum, tô com batom suja, é... que não vale a regra de dizer a Débora disse isso e aí vocês vão lá falar com os orientadores de vocês é... que isso não vale. Então, por favor, aqui é... é só uma conversa, como qualquer outra. É... o que eu digo, várias outras pessoas vão dizer diferente, certo? Então, não vale... é... me assumir como autoridade para nada. É só mais uma voz que vocês ouvem no mundo que vocês vão ouvir sobre como fazer ciência, como escrever, como pensar. E o que eu senti da semana passada, em que nós descobrimos mapa mental de conceitos, mapas de autores, notas e fichamentos, é que mesmo só com esses quatro temas parece que foi coisa demais e ficou muita coisa para trás. Então, eu vou voltar num dos temas assumindo que talvez eu tenha que... se vocês tiverem de acordo, a gente desdobrar uma outra banquinha para fechamento, uma outra para notas e que mesmo esses quatro pedacinhos já foi coisa demais. Então, lembrar o que a gente falou semana passada é até as quatro... até as cinco e dez, né? Cinco minutos. Nós discutimos essa ideia de mapas. Mapas era uma tentativa de você pegar uma folha de A4 e tentar construir a confusão mental que está na sua cabeça. é partir de um conceito, partir de um conceito numa autora e ver como ele está se abrindo para outros. Que quando você faz isso, você começa a trabalhar a extensão que a sua biblioteca imaginária, os seus textos, os seus fichamentos estão abrindo você. E que ele pode, toda hora, uma coisa que todas nós vamos ouvir uma vez na vida, está grande demais, diminui... Então, que o mapa mental, que pode ser de autores, pode ser de conceitos... Ele nos permite ir arrumando essa perdição que é o nosso pensamento, essa perdição que é essa biblioteca das ideias. Ele pode ser mapa disso, conceitos, de autores, de percursos que vocês estão fazendo. Algumas pessoas perguntaram, será que dá para fazer um mapa mental quando eu ainda sequer sei o meu problema de pesquisa? E eu respondi aqui no Instagram dizendo, não, não, eu te recomendaria que não. Mas você sabe que eu faria esse experimento? Eu faria o experimento da seguinte maneira. Eu acho que a minha pergunta de pesquisa é essa. Faz um quadradinho, eu estou aqui desenhando no ar o que seria a sua pergunta de pesquisa. No outro dia, abra esse quadradinho para outro. No outro dia, para outro. Quem sabe o mapa mental de problemas possíveis de pesquisa possa ajudar você a desenhar o seu problema de pesquisa. Eu sempre imaginei os mapas mentais em um momento em que você já sabe mais ou menos o que você está tateando, em que você já sabe mais ou menos o que você vai tirar de uma biblioteca imaginária para ler. Mas talvez sirva neste momento ainda inicial de definir problemas de pesquisa. Porque se o mapa mental é uma ferramenta, esse mapa visual, né? É uma ferramenta de organização das ideias, talvez sirva inclusive para definir o problema de pesquisa. Por que não? Outra pessoa perguntou se valeria a pena usar mapas mentais para se fazer trabalho de final de uma disciplina. Por que não? Você está numa disciplina em que o professor te deu ali aquela lista de leitura do semestre. Você tem que fazer um trabalho final. Por que não? E pode ser um grande experimento. Porque você tem a biblioteca possível para o seu trabalho final já mais ou menos desenhada. Então, ela ajuda você a dizer, esse eu vou reler. Esse me exige só mais um pouquinho de outras coisas que eu não li no curso. Outros eu posso eliminar porque nem tudo que se vê numa disciplina a gente retorna para escrever. E sabe que essa pergunta é uma grande sacada sobre como treinar mapas visuais para uma escrita. É o final de uma disciplina. Eu acho que esse é um grande exercício. Como se você fosse começar a caminhar 20 minutos para depois caminhar 25 minutos até você caminhar quanto você quer caso seja, por exemplo, um treinamento físico. Houveram muitas perguntas sobre notas e fechamentos. E a minha sugestão seria que nós desdobrássemos isso em uma banquinha específica. Umas sobre notas e outras sobre fechamentos, se vocês estiverem de acordo. Porque eu queria muito falar sobre o tema de hoje e eu tentei fazer um tema único. Que era essa palavra que é quase, sei lá, ela parece que é carregada de culpa. Culpa de julgamento moral, que é procrastinação. Eu tenho certeza que durante essa banquinha eu vou comer os R's algumas vezes e vocês vão me perdoar. Eu tentei me preparar para poder colocar algumas leituras ou vídeos para quem não tiver tempo de ler. Que imagine, alguém que está procrastinando pedir para ler alguma coisa sobre procrastinação chega a parecer uma ironia. Então, eu tentei selecionar uns vídeos curtos, um livrinho para quem quiser ler muito e um vídeo ainda mais curto. Eu vou colocar essas referências no final, mas eu queria dizer no início. Há um TED, que são aquelas palestras, né? De um sujeito que se chama Tim, T-I-M, Urban, de Urbano, U-R-P-A-N. Bem, gente, no estilo do humor americano. Tem 10 a 11 minutos, mas vale assistir, vale. Vale, você consegue botar legendas em português, em inglês, no idioma que você quiser. E ali tem dicas bem humoradas, algumas delas eu vou trazer aqui. Tem um livrinho de um filósofo que é professor de... Quando eu digo filósofo, parece que é uma coisa difícil, mas não é. É um livrinho mesmo de... quase que de alta ajuda filosófica. Ele se chama John, John de João, J-O-H-N, Perry, P-E-R-R-Y. Está traduzido e se chama A Arte da Procrastinação. Esse é só se você realmente estiver em um desespero profundo para compreender. Pequenininha, uma leitura rápida, dá para fazer em uma hora, mais ou menos. O que ele vai contar o que ele descobre depois que ele escrever um texto sobre procrastinação. E há um terceiro videozinho muito curto de uma psicóloga que se chama Mel, de Mel mesmo, Robbins. R-O-B-B-I-N-S. Eu posso dar mais literatura sobre isso, mas esses três, se você tiver que escolher um, escolhe esse TED, que vai dar uma boa conversa com esse momento hoje aqui. Então, qual é a minha proposta do nosso guia? A gente já deu dez minutos para os atrasados chegarem. Eu sei masculino, tá gente? Qual é a minha proposta hoje? Que a gente comece com uma definição de procrastinação. Baseado nisso aí que eu dei de material. E na minha experiência, procrastinando. E na minha experiência, acompanhando quem procrastina. Vejam que eu não estou usando o verbo ser com procrastinadores. Eu acho que nós temos que evitar isso. Essa vai ser uma das minhas provocações. O segundo é trabalhar essa ideia de que a procrastinação é um hábito. Sim, é um verbo de algo que se faz, mas ela se transforma em um hábito. Então, ela não é do campo da moral, ela não é do campo da ética, ela não é do campo de quem é você, de quem sou eu. É algo que nós desenvolvemos como um hábito, como uma prática. E se eu estiver certa, como essas referências que eu trouxe a vocês parecem estar, nós temos como mudar. Nós temos como tentar vencer. E vocês vejam que não é por um recurso régio aqui que eu estou usando a primeira pessoa do plural. que todos, todas, em algum momento procrastinamos. Então, não é que somos procrastinadoras. Em algum momento procrastinamos. Então, a minha proposta é começar com uma definição. É provocar que é um hábito, para daí trabalhar quatro dimensões desse hábito. Os padrões desse hábito. Como controlar esse hábito. Como a gratificação é algo perverso nesse hábito. E como trabalhar o tempo em torno desse hábito. Pode ser assim? E aí a gente abre para a conversa. Então, vamos lá. A minha primeira provocação é dizer que a procrastinação é um hábito. Mas ele é um hábito que nos causa uma armadilha. Algumas pessoas vão dizer que a procrastinação é o que permite, inclusive, elas serem criativas. É o que permite elas trabalharem muito tempo uma ideia para um dia ela vir desenvolvida. Eu até acredito que todas nós precisamos de tempo para um processo criativo. Mas todas nós temos múltiplas demandas na nossa vida. Múltiplas convocações da vida para nós tomarmos uma decisão de apresentar uma resposta. E aqui nós estamos falando da vida acadêmica. A vida acadêmica, quando você está na graduação, no mestrado ou no doutorado, ela tem um prazo. Então, trabalhar em relação àquele prazo é o que estou chamando sobre a procrastinação de entregar algo. Então, se ela é um hábito, ela não é que nós não somos seres racionais ao não procrastinarmos. Todos somos seres racionais. Mas há algo no hábito da produção acadêmica, daquela resposta que se espera de nós, que alguma coisa está fazendo com que haja um desvio de rota. Eu tenho que escrever algo. A minha graduação de mestrado, o meu mestrado, o meu doutorado, um artigo, um livro. Mas alguma coisa está me tirando da rota. E o que os estudos sobre hábito, não está nessas três referências diretamente, mas está nos estudos sobre hábito, que se vocês quiserem, a gente vê em um momento, mostram, é que nós só temos um pote limitado de autocontrole para o desenvolvimento de um hábito ou de um novo hábito. Por isso que se começar um novo hábito devagarzinho é tão importante. Quem faz esporte, quem está fazendo dieta, quem está tentando introduzir uma nova, aprender uma nova arte, sabe que começar devagar. Porque você está criando um hábito de algo. Assim é na vida acadêmica. Assim é escrever. Então, no desenvolvimento desse hábito, alguma coisa está interferindo. O que a literatura chama de interferência nesse hábito, que no nosso caso aqui é da escrita ou da leitura, é algo que está nos dando uma gratificação imediata. Então, essas coisas de gratificação imediata, que todas nós aqui sabemos quais são. É... surfar na internet, é... ver algum filme, é... olhar pela janela o mundo, que é o que a gente está podendo fazer, ou então coisas prazerosas da nossa vida, desde cozinhar, cuidar de um filho, conversar com alguém. Essas são gratificações imediatas que a nossa vida tem que nos dar. Mas ela naquele momentinho que você está separando para ler ou para escrever, isso está dando uma gratificação imediata que interrompe um processo que você está tentando construir um mato. Então, a primeira coisa é, assim como escrever e ler é um hábito, a procrastinação é um hábito. Se ela é um hábito, ela não é algo que está falando sobre quem nós somos. Nem vocês, nem eu, somos procrastinadoras. Eu... A minha primeira provocação é rejeitar o verbo ser para procrastinação. Todos em algum momento da vida procrastinamos, porque nós estamos fazendo escolhas sobre as coisas que estão nos tocando, que nós estamos convocando como essenciais e das quais as gratificações imediatas não estão sendo fortes o suficiente para atravessar aquele hábito que nós estamos desenvolvendo. Então, assim como nós precisamos criar o hábito de escrever e de ler, e da solidão. Tem uma coisa na vida acadêmica que, ao mesmo tempo que ela não precisa ser tão solitária, que nós temos que criar grupos, isso que nós estamos fazendo aqui é rompendo com a solidão na vida acadêmica, mas há um momento da leitura e daquele momento que você está sozinha escrevendo, ele é solitário, é lidar com os seus pensamentos, é lidar com o seu próprio corpo, é lidar com a sua ansiedade, com o seu prazer, com a sua alegria de criar, de ler, de descobrir, com os seus medos, né? E aí essas gratificações imediatas, elas rompem esse processo, até que outros hábitos sejam criados. Então, se a procrastinação é um hábito, se vocês estiverem me seguindo e isso fizer sentido, nós podemos ter padrões para rompê-lo, nós podemos ter padrões para criar outros hábitos, para controlar essas gratificações imediatas, para desenvolver micro hábitos. Então, vamos lá. Eu vou começar como eu faço, mas as pessoas, olha o meu caderninho cheio de mapas mentais para eu me preparar para hoje. A primeira coisa que eu faço é criar horários para mim, na medida em que eu posso. Então, eu descobri que os outros, o mundo, me oferece muita gratificação. Então, quando as pessoas me buscam, quando as pessoas me escrevem, quando as pessoas querem conversar, isso me dá muita gratificação. Eu não tenho gratificação com televisão, mas eu tenho gratificação com outros humanos. Então, eu começo a ler e a escrever no momento em que essa gratificação não está batendo na minha porta, no meu celular. Então, eu tento começar quando o mundo ainda está dormindo, muito cedo no dia, porque eu consigo criar um hábito de leitura e de escrita, quando uma gratificação que toca interna em mim, toca no meu coração, que é as pessoas conversarem comigo, não só do trabalho, estou falando do campo afetivo e intelectual, elas ainda não começaram a atravessar esse hábito. E aí, nem se conta o momento em que o mundo do trabalho começou, porque aí eu já não consigo mais parar para desenvolver esse hábito da leitura e da escrita. Então, primeiro, eu olho para o meu dia e vejo qual o horário em que essas gratificações que rompem o hábito que eu quero desenvolver da leitura e da escrita para a escrita de um livro, no meu caso, nesse momento, eu consigo controlar as gratificações. Quando está muito difícil para mim manter o foco, que é uma coisa diferente do que nós estamos falando de hábito, manter a minha atenção. E lembrem, gente, o nosso pote de força de vontade, atenção, foco, vocês podem usar como sinônimos e os estudos também mostram isso. Ele é limitado, nós não conseguimos fazer várias coisas que demandem intenso autocontrole, intensa atenção ao mesmo tempo na vida. Então, a minha recomendação é que não comece uma dieta ao mesmo tempo que está escrevendo uma tese. Se você fuma, pensa como é que você vai deixar de fumar enquanto você escreve, porque são forças de vontade ao mesmo tempo que está sendo demandada de você. Então, primeiro, pense qual é o horário em que você controla as rupturas de gratificações desse hábito que você está desenvolvendo. O segundo, tenta pensar, e essa categoria está muito comum nas redes sociais como expressão de gatilho, né? Eu sei que gatilho se usa para muitas coisas, mas como me lembra muito uma palavra usada como gatilho de coisas violentas, quem sabe quais são os provocadores, se a gente não quiser usar gatilho, né? Quais são os provocadores dessa irrupção e interrupção desse hábito. E pensa como é que você vai voltar para o hábito. Que gratificação que você vai oferecer a você mesma para que aquilo que está atravessando o que você está querendo construir. Porque se você não controlar quais são esses provocadores de atravessamento do mini hábito, elas vão atravessar e você não está percebendo. Porque você acha que aquilo que está atravessando é muito importante. Então, você aceita a convocação. E aquela convocação, ela dá uma gratificação. Quando eu estou nesse estágio que eu noto que as minhas gratificações estão me atravessando, eu uso uma coisa que a palavra é essa. E vocês vão encontrar vários programinhas para o seu celular, equivalente a um Apple Store, o que for o celular que você usar, que se chama Pomodoro. O Pomodoro era aquele de cozinha, lembra? Que era inclusive um tomate Pomodoro, vem daí. E tem um que é gratuito que se chama Pomodoro. Os estudos mostram, eu posso botar depois esse estudo aqui abaixo se vocês quiserem, que quando você está desenvolvendo essa concentração e essa tensão, um ciclo de 25 minutos. 25 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. 25 minutos. Parando 5, é o melhor para você treinar a sua concentração para a escrita e para a leitura. Eu tenho certeza que vocês devem estar pensando o que eu penso. E o que eu pensei quando eu começo a usar o Pomodoro. 25 minutos é muito pouco. Eu acabei de me sentar, eu estava escrevendo parágrafo maravilhoso. Eu vou botar outro ciclo no Pomodoro. Se permita seguir como um experimento dos laboratórios, de laboratório de psicologia comportamental, que mostra que esse ciclo de 25 é a parada da gratificação. Aí você olha a internet, você toma um café, você faz as suas necessidades biológicas. Você, não sei, você faz aquilo que 5 minutos e você volta. Isso vai permitir você controlar a interferência das gratificações durante o seu período de concentração. E você vai ter um imenso prazer, no final daquele seu turno que você controlou, que era a primeira forma, o horário, de ter feito 3 ou 4 ciclos de Pomodoro. 25, 5, 25, 5, 25, 5. É impressionante a gratificação que você tem depois desse período. Então, a minha segunda sugestão para você é que se você está começando a desenvolver esse hábito, ou tratado de desenvolver o autocontrole desse hábito, faça ciclos de Pomodoro e siga o que os estudos estão mostrando até você conseguir ser mais maratonista no seu tempo produtivo. Mas se permita fazer o experimento do 25 à pausa de 5. O terceiro é que é um padrão muito comum que eu faço, eu caio nesse padrão, eu não sei quantos de vocês caem, que antes de começar a fazer a leitura ou a escrita, precisa se arrumar tudo. Precisa arrumar as canetinhas, precisa se arrumar a mesa, precisa limpar a tela do computador, precisa talvez limpar a casa, precisa ter o café, precisa ter a água, precisa ter a luz. E nisso já se foi meia hora. Eu acredito muito nos rituais para o início dos momentos de concentração. Mas grande parte desse tempo pode ser feito na véspera. Ele pode ser o seu ritual de encerramento do dia anterior, em que você arruma sua mesa, em que você limpa sua tela. E aí, se você vai começar cedo como eu vou, o que você fez é lavar seu rosto, fazer seu café, pegar sua água e sentar para começar a ler ou estudar. Mas você guarda esse tempo tão dedicado, sem as interferências, na construção do ritual físico de você começar. Então, pensa que rituais que você pode chamar de mania, mas tenta chamar de ritual que é bonito, que você precisa como preparatório para esse momento da concentração para a escrita ou para a leitura. E veja se você consegue usar um tempo menor para esse ritual. E os outros elementos do ritual, eles podem ser o de encerramento do dia anterior. Por fim, ainda nesse campo dos padrões, muitas pessoas que usam essa expressão, eu sou procrastinadora, dizem eu sou procrastinadora porque eu sou, porque, vejam bem, perfeccionista. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, eu não sei se vocês usam ela. Eu nunca usei para mim, eu não sou perfeccionista. Eu posso ser chata, eu posso ser cansativa, eu posso ser um monte de outras coisas na escrita, mas eu não sou perfeccionista, eu nunca vou conseguir ser. Esse fantasma não me acompanha, ele não pode acompanhar vocês. Essa é uma expressão que nos oferece uma redenção na procrastinação. Ela parece que também fala de que nós somos tão boas, mas ela também fala da opressão e da hegemonia que a vida acadêmica nos impõe, como se existisse a perfeição. Nós podemos fazer aqui um dia uma conversa sobre tudo que eu e outras pessoas já fizeram, mas eu falaria de mim, não posso falar das outras, em que talvez eu não fizesse de novo, mas foi o que eu fiz, foi o que eu consegui fazer. E se eu ficasse esperando ter o cabelo branco e 50 anos para fazer, nem hoje eu tenho nenhuma sensação de perfeição. essa perfeição não existe, ela existe. O que existe são alguma coisa que nós podemos falar em algum momento. Então, é muito mais fazer menos, fazer no tempo, e você ter uma convicção do que você está fazendo, o que importa, importa para o mundo, importa para você se encontrar com outras pessoas, do que viver esse fantasma da perfeição. Então, se essa palavra perfeccionista vem colada a você procrastinadora e perfeccionista, é desdobrar elas duas e entender que talvez a segunda seja uma ilusão, uma ilusão que nos protege, mas uma ilusão que também nos oprime. Então, como controlar? Eu passei já a primeira parte, que são dos padrões. Os padrões são os horários, os substitutos, essas regras de arrumação, esses rituais e essa ilusão do perfeccionismo. E aí vamos agora para a pergunta, como é que eu posso controlar além do pomodoro e além do controle sobre o tempo e as gratificações? Uma coisa que eu faço, e muitos estudos também mostram, esse é um campo que tem muitos estudos, tá gente? É a importância de fazer listas. Só que é difícil fazer lista, sabia? A lista não é uma coisa, na vida acadêmica, no campo em que nós estamos, ela não é tanto quanto fazer uma lista de ir ao supermercado, comprar 10 tomates. Nós erramos na lista das tarefas da vida acadêmica. Nós dizemos, estudar literatura, sei lá, estudar Kant hoje, estudar francês hoje. Não! Olhem para a lista como se fosse a lista que você vai ao supermercado, o quanto você pode ser específico sobre a sua lista de prioridades. Eu não recomendo que você tenha mais do que 3 por um dia, para uma semana, da qual você está desdobrando. Tenta ser específico naquilo, se você está escrevendo ou estudando, o que você está fazendo. Você vai ler 20 páginas daquela autora? Você vai conseguir fazer suas notas? Você vai escrever 3 parágrafos? Tenta pensar a lista sim. A lista não pode ser escrever dissertação, porque não vai sair. Quanto mais abstrata for a sua categoria da lista, menos você vai conseguir ter nela um padrão de controle para o momento em que a procrastinação está batendo a sua porta. Um dos autores, que eu fiz a referência a vocês no início, diz que a lista deve ser feita na véspera. E eu não consigo fazer lista na véspera. Eu não consigo, não consigo. Eu não consigo fechar o dia fazendo a lista do outro dia. Eu preciso acordar e aí eu começo fazendo a minha lista. E aí eu vejo no final o que eu consegui fazer ou não. Mas a minha lista, ela está no mesmo documento, então eu consigo ver aonde eu estou me enganando, aonde eu estou me enrolando com os meus atravessamentos. A outra forma de controlar a procrastinação é escolhe uma pessoa. Vocês não precisam de 10. Escolhe uma para ser a sua boa coleguinha de escrita. Eu, nesse momento, estou procrastinando com uma descoberta recente na minha vida. Ela é uma colega também brasileira, que está aqui nos Estados Unidos, se chama Arbel. Ela acabou de terminar o doutorado, então nós estamos em momentos muito diferentes da nossa carreira e que as duas nos encontramos e dissemos vamos ser nossas coleguinhas de nos ajudar uma a outra sobre procrastinação no que a gente quer escrever. Nós estamos procrastinando como nós vamos desenvolver essa técnica. A gente tem uma rotina de uma ler a outra ou de uma pensar o tempo para ajudar a outra. faz isso com uma pessoa. Vocês não precisam fazer com muitas. Além dessa pessoa que vai ser a sua colega de controle de tempos, prazos e vocês podem estar em momentos muito diferentes da carreira. É inclusive bom que a gente se ajude em momentos muito diferentes. Vocês podem depois ter um grupo que aí sim faça as leituras mais sólidas daquilo que você já escreveu. Não são várias pessoas que estão junto com você na caminhada de cinco dias, ou de cinco minutos, na caminhada de dez minutos, na caminhada de quinze. Uma pessoa com sua dupla de caminhada. Acho que todas nós conseguimos ter, nós podemos dar um nome para essa pessoa. não sei, a dupla, não sei, alguém que pega na mão da gente, não sei. Se vocês tiverem um nome, a gente passa a adotar esse nome aqui, como aquela que vai junto com a gente para controlar, para pensar a procrastinação. Depois desse grupo, é muito importante, depois dessa dupla, que eu não sei o nome ainda como chamar. Em japonês, a gente tem uma expressão que sempre o mais antigo cuida do mais novo. Mas não necessariamente precisa ser assim, né? Senpai. Ele pode ser alguém no mesmo momento da sua vida acadêmica. Pode ser pessoas com distâncias acadêmicas grandes na carreira, como é o meu caso com a Arbel. Arbel, como eu já disse, ela terminou o doutorado agora. Eu terminei meu doutorado tem mais de vinte anos. Mas é importante ter um ritmo. E aí, gente, cada um vai ter o símbolo. O seu ritmo pode ser que todo dia você lê duas horas, mas estabelece o que você quer como produto desse tempo que você está se dedicando para escrever e para ler. Por isso que a lista ajuda a você ter um monitoramento do seu plano, do seu produto, naquele tempo que o seu pão adoro está ajudando você a se controlar. É muito importante ter ritmo. Algumas pessoas dizem que a expectativa do ritmo é uma expectativa burguesa, uma expectativa das elites das quais podem fazer planejamento. Eu desafiaria isso. O planejamento é uma habilidade que tem que vir acompanhada num processo educacional e num processo de produção da vida acadêmica para todos que estão aqui. O processo de escolarização, ele é um processo em que confunde organizar com planejar. Organizar não é o mesmo que planejar. Eu já conheci muitas pessoas organizadas, eu já conheci pessoas organizadeiras, mas muitas pessoas com dificuldade de planejamento. Planejar é se conhecer. Planejar é dizer eu tenho duas horas e vai ser dois parágrafos, vai ser uma página. Vai ser vinte páginas que eu vou ler. Um livro em língua inglesa eu demoro duas semanas. Então, eu vou tomar uma decisão se eu vou abrir ele, porque talvez eu não consiga agora. E isso é planejar conhecendo o seu ritmo, sabendo o que você faz no seu pomodoro, controlando as interferências que vão dar gratificações imediatas. Então, para começar a terminar, nessa fase para abrir pergunta, a procrastinação, ela exige não só superar a procrastinação que está em todas nós, ela exige um conhecimento sobre você mesma, sobre o seu ritmo, sobre o que você faz com os seus tempos de bolso, aquele tempo reservado para isso que você escolheu na vida acadêmica. Mas ela exige uma noção de tempo, sobre o passado e o futuro para você viver o presente. A procrastinação não é só sobre o presente. É sobre aquilo que você sonhou no passado, quando você quis entrar na pós-graduação. Quando você, como eu, assinou um contrato de um livro. E quando você se imagina, eu já escrevi o livro. Só que você tem que viver o presente, que é sobre ritmo, que é sobre a tolice do pomodoro, que é sobre as suas notas, que é sobre até onde você lê o seu mapa mental. Então, por isso que eu digo que é sobre planejamento e menos sobre organizar. A sua mesa pode estar uma bagunça. Eu não consigo trabalhar com bagunça. Mas algumas pessoas conseguem. E isso é menos importante do que saber planejar. Quem é você? Como você consegue usar o seu tempo? E por isso que uma dupla pode ajudar tanto você. Então, eu tenho três minutos para poder abrir as perguntas. A procrastinação, ela acontece inclusive em pessoas muito responsáveis. Pessoas que são muito produtivas em muitas esferas da vida. Mas aquela ao qual está doendo a procrastinação, é porque alguma coisa está atravessando, como uma gratificação imediata da qual aquela tarefa que está sendo procrastinada, está indo para o fim da fila, está indo para o fim da fila, está indo para o fim da fila, da qual ela pode estar vivendo a ilusão da perfeição, que pode ser algo relacionado ao medo dessa hegemonia e desse mito da vida acadêmica. Mas pode ser também uma alta imagem de que não pode errar, de que não pode falhar. Mas podemos ser muito menos e fazer encontros bacanas na vida. Inclusive descabelada como eu estou. Desculpa. A procrastinação, ela não pode estar falando de quem nós somos. Nós não podemos ter medo de nos expor. Isso aqui é uma exposição. Escrever é se expor. E é se expor um tempo perene. Mas a gente não precisa ter medo. A gente vai sempre mudar e falar melhor e se ajeitar melhor. Outras pessoas vão nos cutucar e a gente vai aprender mais. A gente vai dizer em algum momento, eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria feito melhor. Mas eu posso fazer agora, de outro jeito. Então, tenha medo de se expor. A procrastinação não pode ser um escudo para não se expor. Porque se você não se expor, você não faz. E você não vai viver aquele gozo no futuro que fez você entrar na vida acadêmica ou para graduação, para mestrado, para doutorado ou para escrever já depois do doutorado. Lembra que a força de vontade é limitada. ou autocontrole ou essa capacidade de planejamento. Então, seleciona até onde você consegue naquele momento da sua vida. Se a gente não vai conseguir tudo, não olha para o lado. Se os seus colegas passam o dia inteiro, se eles podem. Certo. Eu e a minha experiência orientando. Gente, eu já orientei talvez mais de 100 pessoas. A orientação é uma relação muito íntima. Eu diria que a gente não precisa do dia inteiro livre para escrever. Nós precisamos de um tempo produtivo e bem pensado sobre quais são os resultados e o que nós vamos fazer muito mais do que 8 horas por dia na frente de um computador. Nós podemos falar sobre isso também. Então, no fim, mesmo que exista procrastinação produtiva, criativa, que eu diria que eu não chamaria de procrastinação, eu chamaria o tempo para pensar, o tempo para maturar algo. Procrastinação eu chamaria esse permanente atraso que nos traz infelicidade e angústia. Todas as vezes que eu tenho um prazo e que eu não estou conseguindo cumpri-lo, mesmo que eu esteja pensando naquele tema, eu não estou com o sentimento de felicidade. Eu não estou com o sentimento da alegria acadêmica. Então, a procrastinação, ela não é algo que, que no fim, talvez nos traga o sentimento da alegria ou da tranquilidade necessária para criar. Ela é pesada. e é diferente do tempo da maturação. Então, o que nós falamos? Eu vou encerrar para abrir para vocês. Nós falamos sobre a procrastinação como uma prática, como um hábito, que é comum a todas nós. Ela não é um adjetivo que nos define, mas ele é um hábito. Há padrões, há formas de controle. O tempo importa, por isso o planejamento. e que nós temos que tentar evitar essas formas de confundir a prática, o hábito da procrastinação com julgamentos sobre, julgamentos éticos sobre quem somos. Uma das referências que eu li, sugere um site da Universidade de North Carolina, da Carolina do Norte, que eu posso colocar aqui embaixo para vocês, que tem boas dicas sobre procrastinação. Se vocês entrarem na Universidade de North Carolina, Writing Center, centro de escrita, e aí se vocês colocarem procrastination, vocês vão chegar umas duas páginas que tem dicas muito bacanas. Eu não sugeriria perder muito tempo em leitura aqui não. Use a leitura para outras coisas. Eu vou abrir os comentários e eu vou saber se fez sentido ter falado 40 minutos sem parar. Vocês têm perguntas? Há uma alegoria, que o TED vocês vão ver, que todas nós pensamos o calendário da vida acadêmica como uma escada, né? Eu fiz isso no primeiro mês, isso no segundo mês, isso no terceiro mês, isso no quarto mês. Depois, quando nós vamos olhar o nosso calendário, ele foi assim, no sexto mês, um bloco. E aqui, uma linha contínua. Essa imagem é muito bacana desse TED que eu falei. Tentem não fazer isso. Tentem olhar o tema, o seu tempo, de trás para frente. Faz muito sentido. Qual a sugestão para começar? Quanto tempo por dia? Tenta começar com uma hora, fazendo dois ciclos de Pomodoro de 25 minutos. Tenta cumprir o tempo do Pomodoro. Botou 25 minutos, para sim, mas para mesmo. Vai tomar uma água, vai no café, vai no banheiro, caminha, levanta, se você for olhar a internet, você vai ver que vai passar 15. E faz ele tocar, o Pomodoro toca, o barulho que você quiser. É quase que alguém dando um beliscão em você. E aí você volta e faz 25 minutos. Se você conseguir começar com dois ciclos de 25 minutos, cara, é sucesso absoluto. Se não conseguir, faz um ciclo. Um ciclo de 25 minutos. Era o que eu recomendaria. Há um... Vocês já ouviram falar do Coursera? Tem vários cursos. Eu também posso colocar aqui embaixo. E tem o Coursera mais famoso da história, se chama Aprendendo a Aprender. Learning how to learn. O que ela é muito bacana, porque ela era uma mulher assim, meio da engenharia, super tímida, ela é super tímida. E ela começa a montar esse curso no meio da garagem dela, e ela faz uns desenhos bem toscos. Só que o que há de melhor na literatura sobre processos de aprendizagem, isso tudo está aí. Eu recomendo muito mais de ver os vídeos dela do que ler o livro. Se chama Learning how to learn, e tem legendas em português. Você pode fazer de graça os cursos do Coursera. Se vocês não conhecerem, eu boto também aqui no final. Mas esse vale a pena fazer todo. Eu fiz todo, fiz todas as provinhas dela, e vale a pena. Como fazer esse exercício do planejamento e criação do hábito com prazo apertado? Se você quiser, Júlia, e outras, mas eu preciso muito que vocês me digam o que faz sentido. Eu estou aqui para fazer o que fizer sentido para o grupo. Pega o tempo que você tem para entregar a sua dissertação, sua tese, sua monografia, e faz o cronograma de trás para frente. De trás para frente. Não. Do futuro para agora. Entendeu? Da frente para trás. Então você vai dizer, eu tenho que entregar no dia 1º de dezembro. Eu tenho que dar duas semanas para meu orientador. Um mês. Tenho que dar um mês para a banca. E aí você começa a ver que tempo você tem. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma banquinha só sobre cronograma. Ah, eu perdi um que falava sobre privilégios. Se você puder repetir essa pergunta que é super importante. Esse TED Talks é exatamente isso de Urban Inside the Mind, A Master of Procrastination. E tem legenda em português. Gente. Mal tenho tempo e estou procrastinadora demais. É ótimo que ela usou o verbo certo. Estou procrastinadora. E aí quanto mais passa o tempo, mais a gente se paralisa. Não é isso? Tenta começar hoje com um pomodoro de 25 minutos. Não é porque você é uma farsa. É Marcos. Não. Não. Pensa o seguinte. Sabe como é que eu te diria que você não é uma farsa? Você tem esferas da sua vida que você faz sucesso, que você realiza bem. Pensa no seu trabalho. Pensa se você cuida dos seus filhos, se você tiver filhos, do seu companheiro, se você tiver companheiro, ou da sua companheira, se você tiver companheira. Coisas que você faz bem. E você vai ver que você não é uma farsa. É que algo aqui está cruzando o seu hábito de escrever ou de ler e que está dando outro tipo de gratificação. A pessoa que tivesse feito aquela pergunta sobre privilégios e da escolarização, se puder repetir, eu leio. A gente... É pomodoro. Pomodoro. Pomodoro igual do tomate pomodoro. Como iniciar pequenos hábitos de leitura escrita em um momento emocionalmente esgotado? Veja. Eu não tenho nenhuma condição de falar nada do campo psíquico, de saúde mental. Então, eu vou imaginar que seja um esgotamento do qual é... é... Com a minha... o meu desconhecimento sobre como cuidar da palavra esgotamento, é... me autorize. Eu diria que tentando criar hábitos. Porque, quando nós criamos hábitos, eles começam a nos dar prazer. então quando nós começamos a criar um hábito e nós conseguimos ter um produto daquele hábito, aquilo começa a dar algum prazer e aquilo começa inclusive a arrumar esse esgotamento que você está descrevendo mas eu estou assumindo que você não está nada em uma esfera maior que talvez precise de outro tipo de ajuda já procrastinei muito e só tenho vergonha de mim a vergonha é um sentimento super forte porque você começa as pessoas pressionarem você fica com aquele calendário você não quer mais nem abrir o e-mail que aquela pessoa está te pressionando algo você desaparece, não faz isso uma das coisas que eu recomendaria muito vocês fazerem porque aí pode começar a falar de você falar de quem é você enquanto é só uma dificuldade com o tempo que você está tendo não transforma a dificuldade no tempo em algo sobre quem é você no campo ético, algumas pessoas usam caráter respeito responde quando você está atrasada responde quando você está atrasada e não mente não diz que foi porque alguém adoeceu fala a verdade eu estou confusa, eu estou perdida e eu preciso de mais tempo a pergunta era se seria possível pensar na relação entre os privilégios da formação durante a trajetória prévios à graduação e a sensação de impotência diante da exigência acadêmica Bruno eu não tenho dúvida Bruno uma das maiores características da desigualdade no processo de escolarização básica do ensino fundamental e médio é o aprendizado e a técnica da criação do hábito para estudar, para ler para esse hábito de disciplinamento e isso, por isso que é tão importante nós falarmos desse hábito porque aquilo que às vezes os regimes prévios de desigualdade fizeram com que você como um sobrevivente chegasse a uma universidade e você diz aonde eu estou errando que eu estou me chamando de impostora o que eu não consigo é porque é um treinamento de um hábito que talvez os seus colegas mais privilegiados passaram 15 anos treinando, cara passaram 12 anos treinando na escola porque as escolas tinham rotina porque os professores iam porque corrigiam os deveres porque eles eram reconhecidos quando eles levantavam a mão ele era um aluno branco um aluno branco uma aluna branca então, essas formas de reconhecimento da criação de hábitos no momento em que se atravessou esse funil tão dramático para a pós-graduação você diz será que sou uma impostora que não estou conseguindo cumprir com esses ritos? é que alguém está 12 anos treinando isso não quer dizer que você não consiga consegue e por isso que você pode e na vida adulta de um jovem adulto 18, 20 anos você consegue rapidamente o que talvez precisou de 15 anos para o outro você consegue um, dois anos identificar os padrões de gratificação e de dessa roda viva da procrastinação mas que tem origens as mais diversas eu estou continuando a ler as indicações serão publicadas serão aí eu corrijo tudo no final colocando eu tenho procrastinado desde o ano 2011 quando finalizei a graduação tem até especialização mas não consigo adiante eu tenho salvação? claro que tem salvação qualquer pessoa tem salvação você precisa da minha bênção? está abençoada você tem salvação não existe isso do tempo você tem salvação? acabei de abençoar você tá? já fizemos uma igreja aqui a igreja da salvação para todos os procrastinadores eu perdi a pergunta fiquei bloqueada porque meu orientador é muito exigente nada do que eu escrevo está bom Adriana muda de orientador Adriana ou faz o que ele quer e se livra dele ou muda de orientador ninguém pode fazer isso por você ninguém pode fazer isso com a gente se vocês quiserem gente um dia eu posso fazer uma para contar as coisas que eu ouvi imaginem há 30 anos atrás como era a universidade e quando eu cheguei no Japão para estudar no sistema educacional japonês então se vocês quiserem um dia eu conto que não foi fácil você vai desenvolvendo um bom humor quando as pessoas começam a fazer isso com a gente e eu que fiquei saltando de campo em campo cada hora que eu ia para um campo diferente um doutor me interpelava você está falando errado tipo penal isso aqui é moldura penal sei lá o que é que falavam mas foi sempre assim então faz graças de você mesma e não acredita nisso estou escrevendo um texto para um simpósio com título provisório coloquei esse texto tem salvação é sempre tem vergonha de escrever por quê? por que vergonha de escrever? não não a vergonha ela é introjeção de um modelo que não existe gente a vergonha é pela introjeção de um modelo de uma ordem que não existe porque a ordem da perfeição e dos que eu não vou ter vergonha do que eu já fiz mas eu acho graça do que eu já fiz de filme a escrita as coisas que eu já falei vocês podem pegar um monte de quinquilharia que eu já fiz e eu falo isso é igual tudo bem era o que eu faria que eu fiz naquele momento que eu não pensava naquele momento promodoro pra mãe solo fez tempo interrompido um hábito produtivo é quase que uma uma rima muito bom eu tô fazendo doutorado com 58 anos claro que sempre é tempo claro que sempre é tempo isso não existe isso não pode existir da vida acadêmica e quanto mais você for com o seu coração aberto mais divertido é tá com a juventude tá com as pessoas mais diferentes é sobre o perfeccionismo se cobrar muito não é porque nós somos perfeccionistas é se cobrar pode ser um ato responsável de fazer as coisas direito de oferecer o melhor de si ele só não pode ser paralisador como saber que eu tenho embasamento teórico você nunca vai saber é o que você tem naquele momento pra fazer se você quiser a gente faz um sobre isso que você tem que ter lido as pessoas e você sabe gente quanto mais velha você vai ficando as pessoas adoram fazer assim você já leu? não, eu não li não li eu não li tudo e cada vez eu vou ler menos porque eu quero ler mais devagar não, eu não li qual o problema? não, eu não li ah, mas você devia ter lido tem muita coisa que eu devia ter lido muita coisa de que um epistemicídio que me formou e que me acompanha me deixou de usar o meu tempo da vida lendo coisas que importavam e que talvez me tornassem uma pessoa melhor então reconhecer que eu sobrevivi ao epistemicídio de muitas vozes importantes é uma coisa agora me interpelar que eu tenho dever de ler tudo que eu tenho que saber tudo não tenho é impressionante ter 493 pessoas ouvindo esse monte de delírio que o meu cabelo desgrado tá pior do que eu dar uma falda hoje no domingo Flávia minha orientadora não me atende desde maio estou procrastinando desde então e devo qualificar até o final de outubro ela vai ouvir Flávia ela vai ouvir sabe por que ela vai ouvir? porque você não defender é ruim pro programa então uma hora ela vai te ouvir agora é ruim ela não te ouvir não é? então vai buscando outras pessoas ao seu redor seus colegas de pós que possam ler você que possam ajudar você até o dia que ela vai te lembrar de você ela vai lembrar de você porque ela precisa que se defenda então não se preocupa com isso não ela vai lembrar de você na hora certa não compra briga não busca outras pessoas pra lerem você já que eu estudo feminicídio depois que comecei a pesquisar e eu vi os familiares da vítima eu estravei um pouco já que nós podemos fazer uma banquinha sobre temas que causam sofrimento eu já estudei feminicídio já estudei aborto já estudei sistema prisional já estudei homofobia já estudei não sei posso fazer uma lista gigante certo gente mas as dores do mundo elas me tocam pra me provocar escrever algo que importa pro mundo mas não pra me paralisar se isso tá acontecendo há uma transferência de uma dor que não é a sua e não permitindo que você faça o que tem que ser feito nós podemos conversar sobre isso em outro momento ser tocada pra ter sensibilidade pra escrever não é o mesmo que ser paralisada pela seriedade do tema Ana Souza como manter as gratificações na reta final come chocolate Ana se tiver nutricionista aqui que vai brigar comigo come chocolate eu posso dar a lista do que eu faço eu tenho muita gratificação na reta final com aquilo que eu já escrevi como eu comecei a aprender comigo mesma eu nem gosto de chocolate não eu posso dar outros exemplos certo? mas também há estudos mostrando a importância do açúcar nesse processo de gratificação as nutricionistas vão me matar mas descobram com as coisas as gratificações da sua vida a minha horrorosa a minha horrorosa então eu nem vou falar porque a minha horrorosa não é nada ilegal não não é nada ilegal não é só porque é puma a nutricionista aí já batendo em mim tá vendo? acho que ficou comida ai Raquel gente a gente tem mais dois minutos tem alguma chocolate 80% amarga tranquilo alguém tem alguma pergunta ainda ou eu posso começar a terminar pra gente ir pra próxima banana frita com canela tá? então hoje nós fizemos sobre procrastinação o que nós vimos foi que é um hábito os padrões como controlar algumas técnicas e a importância do planejamento do tempo eu acho que nós tínhamos que tentar ter uma coisa só tá faltando um minuto pra acabar um tema só porque aí eu consigo me preparar ler algumas coisas dar referências porque o que eu vi da banquinha anterior é que três, quatro temas vira coisa demais e eu não consigo cobrir tá? suco verde é suco verde é bom também é então eu agradeço a todas vocês é gente demais é não podia imaginar que poderia fazer sentido num domingo tá? eu vou gravar e aí a gente define eu preciso de um voluntário pra olhar o que vocês sugerirem é pra gente definir o tema é na semana passada a gente teve uma voluntária se alguém quiser já se voluntariar me ajuda a colher qual é o tema que mais aparece que mais faz sentido com procrastinação pra gente colocar pra semana que vem um abraço gente tudo de bom viu? boa semana pra todo mundo beijo